Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunes de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Por que não milhas? Por que eu não gosto de milhas? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Bem gente, para quem não me conhece sou o Leandro Vieira, canal Cartunes de Crédito Alta Renda, há mais de sete anos e meio na plataforma aqui do Youtube com vocês, pode confiar sete anos e meio não é para qualquer um não nós somos aí um canal que tem sendo gerenciado pelo Youtube já há mais de seis anos e estamos aí no nosso clube o Clube do Youtube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens e além disso você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo Whatsapp promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo Whatsapp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo Whatsapp maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo seja bem-vindo só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo bem gente, por que que algumas pessoas não gostam de milhas não curtem ganhar pontos e tal eu quero começar com o início do nosso vídeo falando para vocês de um caso que aconteceu aqui no canal eu gravei com um certo investidor digital numa época e ele havia me falado que um colega dele gostava de investir no Nubank porque o Nubank tinha a aplicação automática ou seja o cliente colocava o dinheiro na conta corrente e o próprio sistema fazia na época os investimentos corridos ali 30 dias em CDB né e isso fazia com que esse colega dele tivesse o interesse para investir no Nubank e ele pegou falou o seguinte que esse colega dele era preguiçoso que ele não tinha a vontade de querer aprender o novo que era simplesmente você pegar o investimento que está na conta corrente e levar para aquele plano de investimento que você gostaria poupança CDB LCI CRI CRA entre outros más né e aí buscando essa perninha dessa situação que aconteceu que ele acabou contando eu trago a mesma situação com as milhas as milhas elas dependem de algum plano né as pessoas precisam fazer um manuseio delas para conseguir ganhar então os seus objetivos atingir os objetivos junto às milhas né então quando você usa um cartão de crédito por exemplo como esse daqui as milhas os pontos eles vão para a conta digital daquele programa ou seja se eu estou usando um banco do Brasil os pontos vão para Livelo se eu estou usando BRB os pontos vão para o curta AI e aí eu posso já usar aqueles pontos que caíram ali e fazer o que eu quiser sim se você não for usar para transferir para parceiros aéreos os pontos que estão ali você pode usar para comprar produtos para comprar vales para você fazer virar cashback então as milhas elas tem esse poder dentro da plataforma digital e qual é o trabalho que o usuário precisa ter se ele for usar para transferir para malhas aéreas as malhas aéreas eles precisam de ter um programa então eles acabam tendo que assinar um clube para poder ganhar na hora que joga essas milhas para lá você vai ter um poder a mais de milhas eu não vou dizer que dobra mais porque está muito difícil você conseguir dobrar as milhas nos dias de hoje mas nós podemos falar de 30 40 50 60 70% 90% de bônus nas jogadas estratégicas então você imagina o seguinte as milhas do BRB caiu lá no curta o meu papel é tirar de lá e jogar para a Latam fazer uma transferência e é nesse caso que as pessoas acabam não querendo ter esse tempo então para esse tipo de pessoas para esses tipos de operações essas pessoas acabam não querendo milhas porque ela tem um trabalho tirar daqui e jogar para cá em algum momento estratégico e eu entendo que muitas pessoas no dia a dia na correria dependendo do seu trabalho eles não tem tempo de ficar vendo que entrou uma promoção bonificada por exemplo do BRB com a Azul com 90% ele não sabe que no mês de abril é aniversário do BRB e que no dia tal vai acontecer uma festa de aniversário que pode acontecer de ter uma promoção de transferência bonificada então essas pessoas que tem a vida corrida no dia a dia realmente acaba não conseguindo participar dessas campanhas e para elas sim é uma dificuldade para juntar milhas com pontos estratégicos e é muito comum você ouvir essas pessoas falando o seguinte que há 15 anos atrás você juntava milhas e emitia passagem quando você queria a um preço X que hoje um trajeto de São Paulo Rio de Janeiro custa 80 mil milhas e as pessoas que escutam uma pessoa dessa falar isso e elas não tenham conhecimento elas acabam acreditando que isso é verdade como por exemplo a CEO do Nubank foi num podcast ela disse que para comprar uma máquina de café o cara tinha que juntar milhas por 15 anos e quem estava entrevistando ela tinha o mesmo conhecimento quanto ela porque ela foi num programa de um cara que tem uma corretora e que trabalha com um dos piores cartões de crédito do Brasil e que dá o cashback de 1% se você comprar acima de 3 mil reais porém eles te dão um cartão de crédito a partir de mil reais veja se tem lógica uma coisa com a outra um cara de alta renda investir numa corretora dessa e tem um cartão de crédito que não tem grandes benefícios aí você pega essa senhora que falou isso que também trabalha com cartão de crédito nesse mesmo modelo ela fala que as milhas o cara tem que juntar 15 anos para ter uma máquina de café e essas pessoas que seguem que acompanham isso daí que escutam isso acredita e é justamente esse ponto que eu quero chegar com vocês que quando você tem o conhecimento e você tem a sabedoria de fazer um planejamento em finanças no caso você não vai pegar hoje 100 reais e aplicar num num CRA de qualquer jeito você não vai fazer uma aplicação num fundo imobiliário de qualquer jeito você faz um planejamento olha vai entrar 100 reais daqui 10 dias eu vou me preparar para colocar nesse fundo eu vou fazer isso aqui ou você acorda já falando vou jogar hoje o dinheiro num CDB né então a gente faz o que a gente tem planejamento a gente começa a pensar como que eu vou agir como que eu vou aplicar uma viagem ela é programada abriu agora tem uma promoção de última hora dois assentos disponível para você viajar de primeira classe da American Airlines para Nova York agora é 5 horas da tarde como que eu vou fazer uma viagem dessa de última hora agora é 5 6, 7, 8, 9 daqui 4 horas eu moro em São Paulo daqui para Guarulhos é quase uma hora até arrumar minhas coisas vai demorar quase uma hora são duas horas o check-in começa antes de uma hora o que eu vou aproveitar numa viagem dessa então é isso que eu quero que vocês entendam fazer viagens sem estar programado você acaba fazendo coisas erradas e você querer comprar uma passagem em cima da hora com milhas você está cometendo um erro também como também se você pegar um investimento e fizer um investimento sem saber para um fundo imobiliário ou para umas ações da Petrobras ou do Magazine Luiza você comete erros por você não estar sabendo fazer e uma viagem desprogramada ou seja uma viagem que não tem programação ela é o mesmo efeito do risco do investimento você está investindo suas milhas em uma viagem que você não programou e que o custo dela será alto porque você não tem programação então quando você não faz uma viagem programada ou seja você não tem um planejamento a chance de você pagar muito mais caro e a chance de você custear uma viagem dessa bem alta é muito alto o custo será muito alto então as milhas é a mesma coisa diariamente aqui eu anuncio nas lives diárias olha passagem aérea para o Rio de Janeiro 2.700 São Paulo Rio de Janeiro quantas vezes eu falei para vocês que a passagem para o Rio de Janeiro não custa nem mais que 70 reais uma passagem para Ribeirão Preto não passa de 70 reais desde que você faça programação eu vou viajar para o Rio de Janeiro agora em junho eu paguei 55 reais na passagem 2.500 milhas da Azul então a gente olha isso a gente vê essas pessoas falando isso logicamente que falta conhecimento e o pior que a gente escuta a gente falar disso são pessoas que tem grandes conhecimentos e investimentos são pessoas que tem muito dinheiro e para elas fazerem esse trabalho com as milhas é um pesadelo é uma dor de cabeça imensa e você que está me assistindo que tem esse conhecimento deve estar pensando como eu que é pura verdade a forma que eles pensam a forma que eles agem eu dei o exemplo da senhora do Nubank que falou que tinha que ter 15 anos para juntar para comprar uma máquina de café que vocês devem ter visto o podcast e o próprio entrevistador também tem um cartão de crédito na sua corretora que trabalha com um dos piores cartões de crédito e eles anunciam que é um dos melhores cartões de crédito do mercado quantas propagandas você já deve ter visto que a XP ela anuncia sendo o melhor cartão do mercado por causa do crédito rotativo e quem é quem é o cliente qual o cliente em sã consciência que pede um cartão de crédito pensando nos juros do rotativo o que o cliente pede é pontos validade dos pontos benefícios que o cartão de crédito te dá e logicamente que uma pessoa que é muito rica ele não vai ficar atrás de um cartão de crédito porque pontua 3, 4, 5 pontos porque ele sabe que ele vai viajar de primeira classe que ele vai viajar de executiva em todo o aeroporto que ele for ele vai ter uma salaví para ele à disposição devido ser uma executiva ou primeira classe mas a ideia aqui do vídeo é mostrar para vocês que existe com cautela com sabedoria e com planejamento você vai fazer viagens maravilhosas ao custo realmente muito baixo eu digo a vocês que vocês poderiam pagar 25 mil numa executiva você vai pagar mil reais mil e quinhentos reais com o planejamento vai acontecer as promoções esporádicas acontecendo umas explosões que logicamente não é a data que você queria que fosse mas sim a data que tem pela companhia quando você ouve uma pessoa falar eu usei tabela fixa lógico que não é a data que ele quer são datas disponíveis você quer sair de São Paulo para Doha por exemplo tem várias datas disponíveis mas não é a data que você quer você coloca uma data por exemplo eu quero dia uma sexta-feira para voltar num domingo pode ser que você não consiga mas você consiga para o domingo para voltar na sexta então essa disponibilidade de dias e de meses você precisa ter para você conseguir emitir uma passagem muito barata quando você escuta uma pessoa falar que emitiu um executivo que custava R$25.000 por R$1.500 foi a disponibilidade do assento daquele dia como acontece essas emissões que a gente emite aqui no canal e com isso com esse bate-papo que eu estou tendo com vocês eu queria abrir um pouco mais a mente de vocês para que vocês entendesse que você precisa ter um planejamento para poder viajar e conseguir bastante desconto nas passagens aéreas e juntar milhas não é um pesadelo basta você saber fazer e saber fazer bem feito nós temos vídeos no canal aqui com mais de 5 mil vídeos de graça para vocês à sua disposição navegue pela nossa playlist tem vários vídeos à disposição de vocês que vai contar e vai te ajudar a abrir um pouco mais o leque espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo canal Cartões de Criar e Outra Renda vamos para os abraços então Flávio Rodrigues um grande abraço Maicon David um grande abraço Marcelo Cattini um grande abraço William Vinícius um grande abraço e Thiago Santos um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus